Música Lucros cessantes não são presumidos quando o comprador de imóvel pede rescisão do contrato por atraso, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, os sucessores do comprador acionaram a justiça devido a atraso na entrega do imóvel vendido na planta pela construtora e buscaram a rescisão do contrato, além de indenização por perdas e danos. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar indenização por lucros cessantes, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão para reconhecer que não seria possível acumular essa indenização com o pedido de rescisão contratual. Ao STJ, os autores da ação defenderam o direito à indenização, alegando que o atraso da obra impediu que eles lucrassem com o aluguel do imóvel. Seguindo a jurisprudência da corte, o relator, ministro Marco Busi, em decisão monocrática, restabeleceu a condenação da construtora, sob o fundamento de que os lucros cessantes seriam presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel. Mas no julgamento feito pela quarta turma, prevaleceu o voto da ministra Isabel Galotti, no sentido de que é necessário distinguir o caso sob análise e a jurisprudência da corte, que admite a presunção de lucros cessantes em razão do descumprimento do prazo para entrega de imóvel nos casos em que o comprador deseja manter o vínculo contratual, circunstância em que ele não precisa aprovar os lucros cessantes, pois estes são presumidos. Ao dar provimento ao recurso da construtora, o colegiado entendeu que os lucros cessantes, na hipótese de interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente demonstrado se houver alegação de que a devolução integral da quantia paga com os encargos legais não é suficiente para recompor a situação patrimonial do credor caso o negócio não tivesse existido.